Silêncio, Silêncio, Silêncio Let's play DJ, The Pink is on the table Alô família, tá ligado que é nóis, por aí botar o recém, é a gente Aí, aí, aí otário, encosta na parede, o teu novo pôr Pra quem pensou que eu parei, se enganou no movimento Porque o melhor não para, pela pena e dá um tempo Pra quem pensou que eu parei, se enganou no movimento Porque o melhor não para, pela pena e dá um tempo CGP, bonde, perversa, moleque destruidor E quem vem puxando o bonde é o... Agora tô invocado, vou falar de tudo e todos Muita gente quer comédia, quer se passar por disposto O ano mal começou, a DS já se fudeu No bom pronto lá do janga, os comédia correu Não aguentou com CCC, faz o novo e tururu A DS só tem mole, galera de pau no cu Os aroi que se fudeu tá com a face costurada Parecendo Frankenstein, que coisa mais feia na cara O estádio do corpo, ele é mesmo um chorão Só faltou dar o caneco e quase perdi perdão E nobi para fugir, teve que roubar bicicleta Esses são três corredores do conjunto beira-merda E o tom cara de mula, nego foi tapar na cara As meninas da DS, parece puta safada Óbvio e fazia rola, pegou drop, estádio bichando Estádio saiu correndo e deixou drop apanhando A carreira foi tão grande que nem bala lhe pegava Quando os cara procurou Estádio já tava em casa E o celular de droga, vou dizer onde ele tava Ele tá em Paratiba, agora manda vir buscar Eu já disse pra você, no litoral nós que comanda Senna quer um peidão, pediu pra dó de morro a trova Eu vou alto usar tropeio, e até bala levou Quando eu vi o pato no janga, comédia mudou de cor Quando eu falo a verdade, comédia pega ar Tome cuidado no escuro, qualquer dia vou melar O meu papo é sem carro, minha promessa é de vida É bom tu se ligar porque ela vai ser cumprida E andaram até falando, que eu levei a tropeiro Não é primeiro de abril, esse projada pela meio Quando eu solto as indiretas, alemão se incomoda Pra pegar bucho comigo, ele vai mandar resposta Diz que eu tô na favela, eu já peguei na mentira Não brotou porrada nenhuma, apenas passou na avenida Tá vendo que é mentiroso, eu provo para vocês Pois não tinha quatro caras, na hora só tinha seis Quer pegar moral a pulsa, e quer derramar meu ponto Vai ficar só na vontade, pois não toco no teu nome Todas as galera viaja, quando eu solto o pancadão Desde a galera aliado, galera de alemão Pois o meu conceito é grande, na cidade de Recife Sou melhor do litoral, em paulista sou elite Até hoje eu espero uma vitória da DS Pode passar quinze anos, isso aí não acontece Invadir é muito fácil, nós botou de todo jeito Correndo tanto que o pato, invadiu e fechou bem Até voto já tiraram, a gente pinta e borda Só falta nós invadir, simulete de carroça O que a gente afrontou, você nunca vai fazer Mete bala e tal e tapa, bota lemos pra correr Nós invadimos, mete bala, o estupro do beira-mar Vai no muro do Senac, e a marca vai tá lá Invadir a mana é pá, e um comédia de longe Vai na frente no sinal, a gente do mundo se clama Pergunta pra esses comédia, se eles querem brotar na fila E botar ele, já sabe a cobrança é no mesmo dia Eu quero ver quem atura, meu paredão de concreto O terror de ponta a ponta é CGP com o amarelo Esse comédia pensa, que tá mexendo com o beijo Manda um filho da puta, que busca a minha cabeça Me garanto no que digo, se vier vai levar bala Então vem batendo em frente, com o pôr de ru-metralha CGP que tá no sangue, CGP sempre sereide Eu sou MC, trapeço o pesadeiro de vocês Pegue papel e caneta, e comece a anotar Os batendo linhado em frente, quero ver tu encarar Eu começo com o impacto, na resposta puxo o ponto Dose o soque, bago o vinho, caça choque, perto do manco E com o Osama, Coral, Brava e Frank atropelando O Guiá, Cargui e o Pico, Bonifós e o Fernando No Gui, Cobra e o Atos, já lhe segue o maré E o Fufoc e o Lodge, e o sangue o CRE Avalu, Pim pra caveira, cometa, popo e ping E pra Tomazine, Ninho, Dodô, Orocha e Cuspinho Fica chuta é Barre o Peco, Dola, Cicland e Paco E look de capim, fumar, pelo casco até me ataque Bato, C, A, P, A, Fala, a Cota, Celeste, Camus Deve saque do Beraldo, DG Pacaria é o louco Davi e Ipa, Campo Grande, do Eibi da Caxangá Pó, Baí, Maiki da Dode, de onde casa e vou lembrar Paredão que quebra tudo, quero ver tu combater A maior, você já sabe, é o bonde do lado C Começo no litoral, DGP com o amarelo O, T, T, E, C, D, P, Quebra, D, E, C, Soprego Vou descendo mais um pouco, para o centro da cidade Tá tudo, tô de Paraty, quebra, I, B, I, Maranguá E quem manda em abril é o Voipa de B, D, E Vou descendo pra Olinda, citando mais outra ré A, D, M, C, 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 Peixinho já de Brasil B, D, C, E, G, B, P, I, P, S, Salgatinho Jona, Norte, D, E, C, A, Maior, F, C, P Cavoco e o Caiara, faz a ponte da GP Campo Grande e ADC, Alô, bonde do Jordão Lá do C, tu tá ligado, deixo os alemão no chão Eu já disse que o rei, nunca perde o seu reinado Tu é peça número um, deixo os comédia pirada Eu já disse que o rei, nunca perde o seu reinado Tu é peça número um, é o melhor, tu tá ligado Invade que mede bala, na porra do Beira Mesa E o sonho dos gusão é matar MC Terpessa Invade que mede bala, nos frutos do Beira Mesa E o sonho dos gusão é matar MC Terpessa Invade que mede bala, na porra do Beira Mesa E aqui no litoral, minha CGP impera Invade que mede bala, na porra do Beira Mesa Aqui no litoral, minha CGP impera Alô família CGP, é a gente, tá ligado Contra tudo e contra tudo Alô vale PCP, de rua que é nó Aqui, ali, em todo lugar Soda ele, seu mané DJI, minha geração Número um A gente toca melhor Enquanto você copia Eu grito www.djgaiato.zip.net www.djgaiato.com.br www.djgaiato.com.br